Sim, Jesus só dizia palavras benditas e palavras benditas nós sabemos que curam as pessoas que as escutam. Experimentou a força que sai de Jesus. Isso parece meio vago, não é? Mas não, pense comigo. No evangelho de hoje, por exemplo, após escolher os doze discípulos chamando-os pelos seus respectivos nomes, Jesus desceu a montanha e foi encontrar a multidão que o aguardava. O evangelista diz que as pessoas ficavam curadas pelo simples fato de ouvirem a sua palavra. Olha como é lindo isso. A palavra chegava ao ouvido das pessoas e curava da enfermidade, expulsava os maus espíritos. Sim, Jesus só dizia palavras benditas e palavras benditas nós sabemos que curam as pessoas que as escutam. É tão verdadeiro isso? Quantas vezes você também experimentou a cura das emoções porque uma palavra lhe tocou e ajudou a reinterpretar a sua vida? Experimente substituir palavras malditas por benditas. Sempre que estiver num momento de angústia, tristeza, ansiedade, silencie seu corpo, controle a sua respiração, entre em um profundo estado de oração e fique repetindo mentalmente o nome de Jesus. Acredite, ele vai curar o seu espírito também.